E aí galera, beleza? Aqui tá falando Elxisto, trazendo aí mais um Drops aí, né? Que é um tipo de live que eu quero fazer, né? Trazendo notícias aí a respeito de algumas coisinhas, algumas tretas aí que rolam no mundo aí dos jogos online Mas assim, né? O pessoal que deveria falar sobre isso simplesmente fica calado, né? É uma parada impressionante, mas enfim, como vocês podem ver no título hoje aí do segundo Drops que eu trago aí no meu canal, né? Que é o experimento social, né? Politicamente correto da Second Wind. Second Wind, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia É um time, né? Um time norte-americano que até então ele participa da liga lá do Overwatch Contenders, né? E ontem, cara, na sexta-feira, né? Eu tava, como sempre eu gosto de fazer, né? Eu gosto de entrar em sites de notícias de jogos e coisas do tipo Pra mim ver o que que tá rolando, né? E cara, assim, eu vi uma notícia que eu falei assim, cara, essa parada tá muito estranha, tá ligado? E hoje eu vim justamente falar sobre essa notícia aí, né? De até então uma suposta jogadora profissional, né? Aí do Overwatch, né? Do Overwatch, que deixou o time após abuso por parte da comunidade, né? Então assim, eu peguei, né? Fui ver a notícia Sobre Aí eu falei assim, cara, vamos ver qual é do bagulho, né? Vamos ver qual é do negócio Aí Lindo aqui a notícia pra vocês, né? Tá escrito aqui, ó L, jogadora que havido sido contratada pela Second White, equipa da Overwatch Contenders Resignou do seu cargo após uma série de abusos e ameaças sofridas na internet A jogadora optava por não revelar o seu rosto e nem seu verdadeiro nome Só aí você já fica, tá? Mas peraí Se ela é uma... até então se tá se dizendo que é mulher, né? Vai entrar pra um time profissional, ou seja, ela vai jogar profissionalmente em um time Aí do... né? Vai fazer parte de um time aí pra poder disputar, né? O campeonato da... lá da Overwatch Contenders, né? E... ou seja, ela só pelo fato dela já estar entrando num time profissional Pra poder disputar um campeonato Ela automaticamente vai ser já uma pessoa pública Ou seja, ela vai ser uma pessoa conhecida na comunidade do Overwatch O que é óbvio isso Todo jogo que tem cenário competitivo, né? Sempre vai ser assim, né? Então não tem como você ser um profissional e não querer mostrar, né? Não querer mostrar que eu falo assim Não querer se apresentar, né? Aí para o time, para as pessoas que seguem, né? Os fãs que seguem aquele time E nem falar o seu verdadeiro nome Então tipo, só nisso aí você já vê que tem coisa errada Né? Você já vê que a história tá muito mal contada Então, mas continuando Algo que é permitido pelas regras da Overwatch Contenders Né? É isso, né? Vale lembrar que essa matéria aqui, a fonte, ó É do DNM, tá? Então assim, isso é o que o DNM escreveu no site dos caras E o pessoal da Game Invest só repostou no site deles, né? Aí, continuando É algo que é permitido pelas regras da Overwatch Contenders, né? Mas a comunidade seguia questionando a garota sobre a sua real identidade Muitas vezes questionando se nenhum embasamento Se ele realmente é uma mulher, né? No Discord, vários usuários afirmaram Que estavam tentando descobrir informações pessoais da jogadora Então, ou seja, você já vê que, tipo assim Essa L, tipo, é uma pessoa que surgiu do nada Aí só porque ela, né? Ela, tipo assim Ela Só porque ela tava participando, né? É, aí Da equipe da Second Wind Aí pra disputar o Overwatch Contenders, né? Mas assim, o principal ponto disso É justamente o que, né? É que No Overwatch Não tem muitas mulheres Que jogam de forma competitiva o jogo Se não me engano Acho que tem uma só A que chama É É Ah, esqueci o nome dela É uma sul-coreana lá Né? Que tem um nome meio esquisito lá E ela, então, tipo assim Ela é a única menina Que joga com outros caras Né? E que tá num time profissional de Overwatch Disputando campeonato Coisa e tal E essa L Ela seria Aí a segunda menina E também a primeira menina Norte-americana A tá disputando o campeonato É Profissional do jogo Entendeu? Mas aí, continuando Né? É É No Discord Mas os usuários afirmavam Que estavam tentando descobrir Informações pessoais Da jogadora É Prática dominada Doxing Né? Ou seja, justamente a pessoa Hackear Pegar informações privadas Da pessoas E jogar na internet Pra todo mundo saber Que é Enfim Né? Esse tipo de coisa Um dos usuários Que acabou É Banido Afirmou que a atitude É Não tinha intenções Maliciosas Era apenas para descobrir As coisas Então, ou seja É aquela coisa O time anuncia Né? Uma menina Que vai entrar No lugar do outro lá Pra poder cumprir Uma determinada Função Né? Só que ela não quer Se apresentar E nem revelar Seu verdadeiro nome Então Isso Só nisso Aí já fica Tudo estranho Né? E Justamente por causa Dessa curiosidade Que todo mundo Ficava assim Porra Mas por qual motivo? Tá ligado? A menina É jogadora profissional Ela Consequentemente De uma hora Ou outra Ela vai se tornar Uma pessoa pública E ela vai ter que Falar seu nome Quem é ela Coisa do tipo Pro pessoal Poder Começar a seguir ela Ganhar preço Por ela Como jogador E coisas do tipo Então você pode ver Que até nesse ponto Todo esse caso Que eu vou contar Aqui Destrói até Esse tipo de imagem Né? Então assim Aí tá aqui Apenas para descobrir As coisas Tentando provar Que realmente É uma mulher Ele fez uma stream De overwatch Com outros jogadores Profissionais Infelizmente Nem isso foi o suficiente Para os críticos Dos críticos Né? Daffron Francesca Acho que assim fala Jogador da Overwatch League Criou uma teoria Ela Ele acredita Que a garota Que estava na stream Era apenas uma distração E a outra pessoa Estava jogando E outra pessoa Estava jogando Em sua conta Né? E esse cara Por incrível Que pareça Ele acertou Tá? Ele acertou O chute Aí continuando Depois de tantas Acusações Ele se despediu Da Second White E postou apenas Desculpa Em seu Twitter Né? Justine Huggs Huggs Assim que assim fala O dono da equipe Se estendeu Um pouco mais Pedindo que um jogador Corresponda As expectativas E tem que De questionar Sua própria segurança Parece que a comunidade De Overwatch Não está pronta Para enxergar Um jogador Apenas Como jogador Vale lembrar Que esse Justine Huggs Aí Ele é O gerente Ou seja Se não me engano Acho que ele é o dono Alguma coisa assim Desse time aí E ele falou Justamente isso Né? Parece que a comunidade Do Overwatch Não está pronta Para enxergar Um jogador Apenas Como um jogador Grave muito bem Essa frase Tá? Ele finaliza Afirmando Que a Second White Queria um jogador Mas parece que o público Gostaria de algo Mais Né? Então seja Aí eu te pergunto Faz algum sentido A pessoa Ela querer ser Jogadora profissional De um time Participar De um campeonato E como eu falei Ela uma hora Ou outra Vai estar Exposta Porque aquilo Você está participando De uma liga profissional Então uma hora Ou outra A empresa do jogo Vai querer te entrevistar Se caso você Se destacar Em algum Em alguma Em alguma partida Do jogo Coisa do tipo Né? Cara Isso é uma coisa Completamente comum Né? Então não faz muito sentido Todo esse papo aqui Né? E ainda por cima Teve imbecil Cara Que virou pra mim Cara Puta que pariu Isso aqui É um negócio Que tá rendendo Até aqui Na game vício Né? Teve um cara Que ele comentou Negócio Que eu falei assim Caralho Meu irmão Deixa eu achar aqui É Aí aqui Eu expliquei Né? Não se esqueça Que a fonte É do DN Essa história Aí tá mal contada Pra caralho Que é padrão Do DN Né? Eu já deixei A bola cantada Já Né? Aí vem um cara Que querendo Ah Não é assim Que fala Não sei o que Aí Olha o primeiro Comentário do cara Né? Vira e fala assim Ó Não é bem assim Nada obriga Um i-atleta Né? Um i-atleta No caso É um atleta De esporte eletrônico A ser uma pessoa Pública Né? Pessoas públicas Isso na cabeça Do cara São atores Atrizes Políticas Etc Até mesmo músicos Não precisa revelar Suas identidades Agora que ela Foi fraca Isso não tem como Discordar Todo mundo Sofre Com merda Por parte dos Membros Tóxicos De todas as Comunidades Né? Então presta atenção No tipo de comentário Que isso que eu estou fazendo Né? Ou seja Ele está simplesmente Falando Né? Que pelo fato De esse atleta Ser um Um atleta De esporte eletrônico Né? No caso Essa menina Né? Que Que não existe Né? Ou que existe Mas enfim Tem vários Vários envasamentos Mas eu vou explicar Aos poucos E Que para ele Tipo um Atleta Tipo para ele Não é uma pessoa Pública Pessoa pública Para ele É só ator Atrizes Políticas Etc Então Aí você Vira e pensa Tá? Se para você Um atleta De esporte eletrônico Não é uma pessoa Pública Você conhece O Fallen Você conhece O Codezera Você conhece O Faker Você conhece O Yoda Você conhece O BRTT Se sim Você conhece Ele justamente Pelo fato De ele ser Uma pessoa Pública Na comunidade Do jogo Que ele joga Só que Obviamente Aí entra Também aquela questão Da popularidade Tem uns Que é mais populares Que os outros Então ou seja Tem alguns jogadores De esporte Que ele é conhecido No mundo inteiro Mas tem outros Que não Tem outros Que é conhecido Só no No país Lá que O cara Faz parte Né E tudo mais E enfim É isso Então ou seja O jogador de esporte Sim Ele A partir do momento Que ele está jogando De forma profissional Participando de ligas E coisa do tipo Né E ele Todo profissional Ele sempre busca Crescer Não existe nenhum profissional Que ah Só vou jogar bola Aqui porque eu quero E vou embora Não O cara Que é um jogador De futebol Por exemplo Ele quer entrar Num time Ele quer crescer Nesse time Depois ir pra outros times E até Quem sabe Jogar fora Né E porra Conseguiu um puta De um contrato Milionário Lá fora Né Todo Todo profissional Ele pensa assim Em crescer Né Que é uma coisa Completamente Também normal Né Mas pra esse cara Pra ele Né E é um jogador De esportes E tal Não é uma pessoa Pública Não Imagina Né Aí foi respondi Né Dei uma resposta Justamente falando Falando isso Que eu falei Aqui E no fim Falei que o caso É fake Porque já tinha sido Revelado No momento Que eu respondi E coisa e tal E depois Viu um cara Né Ele meio que Veio relativizando Né Duas situações Completamente diferentes Né Ele vira e fala assim Cara Eu acredito Em certas situações É possível Sim trabalhar Sendo uma figura Marca personagem Ainda mais na mídia O jogador profissional De tal jogo Ele é simplesmente Um cara que faz Conteúdo na internet Ou seja Ele faz entretenimento Entretenimento online Então O nível de proporção E comparação Da situação Do caso Dessa menina Conduzangada É completamente Diferente Aí fui respondi Pra ele Só lembrando Que isso Que você disse É o que você Acredita Né É o que você Acredita Em certas situações Mas Quem dita As regras Do jogo Que organiza O campeonato E coisa e tal É a empresa Do jogo E acabou Ponto cara Sempre foi assim A vida inteira Nesse ramo De esportes Quem dita Todas as regras Do campeonato Faz o código De conduta De comportamento Dos profissionais Coisa e tal É a empresa E aqui Se o profissional Pisar fora da linha E ele Toma uma multa Que nem já aconteceu Por exemplo Com Acho que foi Com o Yoda Aí Ele tava no time E ele tava disputando Não lembro qual campeonato Acho que era Algum campeonato internacional Daí ele ganhou Desse time Nesse time Se não me engano Acho que tinha coreano Alguma coisa assim Daí ele só foi fazer Uma piadinha Que tipo Não era nada demais Com o coreano Lá Tipo Ah Ganhando Ele empuxado Alguma coisa assim E daí Aquilo Como a Empresa Que organiza O campeonato Que é a Riot Aquilo Ela quer respeito Ela quer que todo mundo Respeita todo mundo Então não quer saber De zoeira Aí Só por causa Que o cara Fez uma piadinha De nada demais Isso o cara Levou uma multa Acho que de 5 mil Conta Alguma coisa assim Né Então É isso Esse é o ponto Se você quer ser O profissional Você tem que seguir As regras Que a empresa Cria Tá E ponto final Caso contrário Você Ah Não quero seguir Regra Então tchau Meu amigo Você não vai nem Entrar aqui na liga Né Sempre foi assim Cara Tem Tem Alguns campeonatos Né Onde você Não precisa Seguir regras Muito rígidas Igual é o caso Do lol Que nem por exemplo É o caso Do crossfire Também Né Que o sim O crossfire Ele ainda tem Senado competitivo É por incrível que pareça Né Mas que nem por exemplo Lá no crossfire O pessoal Quando ele entra Na liga principal Lá Eles passam a receber salário O lol Também não sei dizer Se é assim Mas o crossfire É desse jeito E lá No crossfire É assim Se os caras Pisou fora da linha Desrespeitou Fez alguma coisa Alguma coisa assim Que Que Para a empresa Não fica Uma coisa legal Para a imagem Da empresa E coisa do tipo Né Eles vão lá E pode aplicar Uma multa Na pessoa Ou naquele time Enfim Né Aí Depois de eu ter explicado Tudo aqui Aí veio de novo Aquele mesmo Cara lá Né Que veio falar Que Um iatleta Não é uma pessoa Pública Né Ele virou Falou assim Sobre isso Sobre isso Tá Então Continua aqui Ela pode criar Um pseudônimo Né E jogar Sobre aquele pseudônimo Ou seja Ela pode criar Um nick Ou o nome Falso Coisa e tal E jogar Sobre aquele pseudônimo E olha a mentalidade Do cara Usar uma máscara Se precisar O cara Você viu O quanto esse cara Ele acompanha Esportes Né Cara Até onde eu sei Pelo menos até hoje Eu não vi Nenhuma pessoa Tá Nos esportes Usar máscara Tá ligado Só pra não querer Revelar o seu rosto Porra Puta que pariu Cara Sabe É a mesma coisa Você querer ser jogador De futebol Né E foi escalado Pra jogar No time No time principal Né Na Na escala principal Do time E virar E falar assim Pro técnico Pro pessoal Da transmissão Do futebol Falar assim Aqui ó Eu não quero que Apareça o meu rosto Porque eu quero ter Minha privacidade Aqui Né Manter a minha A minha identidade Anônima E coisa do tipo Então eu vou jogar Aqui o futebol Com uma máscara Aqui do Batman Que foda-se E segue o jogo Porra Pelo amor de Deus Cara Você acha que você pode Ditar a regra De alguma coisa Pode Pode escolher Alguma coisa Não meu amigo Como falei Quem dita As regras É a empresa Do jogo Né E ponto Final Aí ele vai Continuando E fala Seu É a melhor Do mundo Ou pior Ninguém liga Então seja Tipo É Pra ele Seu Se a pessoa Se a pessoa Tá usando Máscara Tá usando De um Nick Né O nome Completamente Diferente Do nome Real Dele Use uma Máscara E independente Se a pessoa Se ela É uma Uma pessoa Muito boa No jogo Ou não Ninguém Liga Não Ninguém Vai ligar Não Ninguém Vai ligar Imagina Esse caso Todo Que tá acontecendo É porque Ninguém Liga Né O imbecil Do caralho Né Até que pariu Né Aí tá Que a fama Está no pseudônimo Claro Né Claro Isso é Só É só No Nick Né Ou seja O cara Acha Que por exemplo Falem O famoso Gabriel Toledo Aí né Mais conhecido Como o Falem Ele Digamos assim Ele é Né Bastante conhecido E famoso Aí no cenário De esporte Do CSGO Né Ele é conhecido Só com o Nick Falem Ou seja O cara Quando ele Vai ver uma competição Do time Do Falem Jogando Pra ele O Falem É só Aquele Nick Que ele acabou Então Ou seja Se o Falem Fazer Um vídeo Alguma coisa Falando Falando Oi Eu sou o Gabriel Toledo Né Eu uso o Nick De Falem Não sei o que Ou seja Pra ele O Gabriel Toledo Não existe Né Até como se Pra ele O Falem Fosse uma espécie De personagem Um robô Né Ou seja Porque Afinal de contas É que depois Ele diz o seguinte Né A fama Está no pseudônimo Está na habilidade De jogar Não Não Na pessoa Foda-se A pessoa Né Então Ou seja Ah Não interessa Quem está lá Atrás do computador Jogando Jogando Não O que interessa É só Aquele Nick Lá Durante a partida Está em destaque Né Cara É uma mentalidade Que puta Que pariu Né Aí eu falei Com ele Que a fama Está no seu dono Né Está na Está na habilidade De jogar Nó Está na habilidade Aí eu falei Então pra você O Neymar É um personagem Ou um robô Né E ainda por cima Se controverteu E nem percebeu Né Que de fato Foi isso que aconteceu Eu ia até E até rir mortudo Ainda Né Então assim Cara Puta que pariu Sabe Os caras Falam Mas falam Merda Pra caralho Outra Que Nem leu O que eu escrevi Né Falou Que eu estou Viajando Pra caralho Que a pessoa Esconde a cara Se quiser Se a lei Se a lei Permite Você vai contestar Eu te pergunto Que lei Que lei Né E E outro Desculpa E outro Eu não estou Falando em um momento Que eu vou Contestar a lei Eu estou falando Que O que eu escrevi Aqui em cima Foi justamente o que Que não faz sentido Nenhuma pessoa Querer ser profissional Participar de um time Profissional Participar de campeonato Sendo que A qualquer momento Ela vai ficar Exposta Ou seja Ela vai se tornar Uma pessoa pública Né E essa pessoa Ela estava querendo Ser um profissional Sem se tornar Uma figura pública E isso não existe Porra Aí eu faço a pergunta Se você Quer ser Profissional Mas não quer ser Uma pessoa pública Então por qual motivo Que você está entrando Na porra da competição Por qual motivo Que você quer ser Profissional de um jogo Então que pariu Véi Né Porque A questão De você se tornar Uma pessoa pública No meio competitivo Não é nem questão De você querer Procurar fama Não A coisa De você se tornar Uma pessoa pública Vai ser uma consequência De você estar Participando Daquele campeonato Ali valendo Uma premiação alta Em dinheiro Porque no fim das contas O que a maioria Participa de campeonato De esportes A maioria Que eu falo De profissionais Que joga Justamente Para ganhar dinheiro E é isso mesmo E não tem segredo Nenhum Isso Tipo Obviamente O cara joga Porque também gosta Do jogo Obviamente que sim Mas também É por causa Do dinheiro Porque se o cara Jogasse só Porque gosta Do jogo Ia chegar no ponto Que ele falava Cansei Já ganhei Aqui O bastante Aqui Não precisa Participar Dessa porra Então o que faz O cara continuar Ou o time Continuar A sempre estar Treinando Se dedicando Naquele Cenário competitivo Daquele tal Jogo ali É justamente A premiação Em dinheiro Que vai ajudar O time De alguma forma Ou vai ajudar O cara Se em caso For que nem Por exemplo Você pega Street Fighter Que é uma Competição solo De 1x1 Então de repente Que ele dinheiro Pode ajudar Nos estudos Do cara Pode ajudar A mãe dele Enfim Enfim O cara Ele faz O que ele quiser Com a porra Do dinheiro Que ele conseguir Ganhar no campeonato Entendeu Ou seja É como eu falei Aquilo Aquela questão Do cara Crescer Na vida Como profissional E aqui Enfim Não vou Voltar A falar O que o O que o O imbecil Lá Ficou falando Coisa Nada a ver Não Aí no No site Do Da Do site Do PC Gamer Né Esse site Aqui Cara Puta Que páreo Né E o Bom que Esse aqui Também mostrou Deixa eu Colocar Aqui no PC Gamer O bom que Esse aqui Também mostrou O quanto Que É Peraí O quanto Que O quanto Que É Site De notícias Assim De jogo De jogos Né É Já estão Devidamente Digamos Aparelhado Saca É Aparelhado Ou realmente Tem pessoas Assim burras Pra caralho Mas eu acredito Mais no fato Do Da questão De estar Aparelhado Mesmo Tá ligado Porque Aquela velha História Ninguém Cria Ou conta Tal coisa Que aconteceu Assim De graça Né Ou seja Esse negócio Não simplesmente Surgiu Do nada Né Galera Se surgiu Do nada Não Simplesmente Veio À tona Né Justamente Porque Aquilo Existe Sim Uma intenção Né De Impor Uma Coisa Né Que Até Então Não Existe Digamos Assim Com tanta Frequência Como Eles Falam Né Aí Na Comunidade De Jogos Online Né E É Justamente Por Caio Dessa Porra Dessa Imposição Que A Comunidade A Cada Dia Que Né Cada Ano Que Passa Só Vai Piorando Os Negócios Né Bom Aqui No Tablet Né Por Mais Que Eu Estou Usando O Google Chrome No Tablet É Eu Pelo Menos Não Descobri Aqui Né Pelo Tablet Como Ativar A Tradução Aí Direta Pelo Google Chrome Né Então Tipo A Tradução Que Eu Vou Aqui Do Site Inglês Da PC Gamer Né Eu Tô Justamente Lendo A Tradução Através Aqui Né Do Do Note Veio Né Que Eu Tenho Disponível Aqui Que É O mínimo Que Dá Para Fazer Isso Cara Porque Infelizmente Eu Tava Tentando Fazer Isso Em Live Né Pelo Meu Tablet Mas A Internet Não Cooperou Então Justamente Por Isso Que Eu Tive Que Fazer Em Brincadeira Mas Não É Brincadeira E Só Para Vocês Terem Ideia Que Sim Eu Tô Usando Aqui Né Eu Tô No Mesmo Site Aqui Do Né O Mesmo Mesmo Link Daqui Do PC Gamer Que Mostra No Tablet Eu Tô Aqui No Notebook Só Para Poder Usar A Tradução Né Pelo Google Chrome Aqui Pelo Notebook Velho Que Que Eu Tenho Exponível Aqui Que Vocês Verem Que Realmente Tô Usando Notebook Aqui Para Poder Traduzir Tá Então Ou seja Aqui No Site Da PC Gamer Né É Isso Aqui Ó Tudo Isso Aqui Essas Notícias Da Game Vícia Do site Da PC Gamer E Tal Eu Vi Isso Aqui Eles Tudo Publicaram Isso Ontem Tá Dia 4 Né Hoje É Dia 5 Né Isso Que Tá Sendo Gravado Dia 5 Isso 4 Tá Pra Você Ter Ideia Então O Título Da Embora Pra Vocês Vai Parecer Inglês Aí Né Mas Eu Vou Ler A Tradução Pelo Grocome Aqui Pelo PC Tá Então A Tradução Né Que Tá Aqui No PC Diz O Seguinte Atualização Over Out Contenders Jogadora L Agora Alegou Ser Um Experimento Social Né Aí Na Parte De Baixo Onde Está Escrito Créditos Ali Né Está Escrito Fonte Confiáveis Agora Dizem Agora Dizem Quer dizer Que foi Uma Farsa Né Ou Seja Foi um Completo Fake News Pra Poder Fomentar Né Essa Narrativa Né Aí De Que As Mulheres E Coisa Do Tipo No Jogo É No Participo De Cenário De Esportes Aí De Jogos Online Que Tem Aí Mundo Afora Por Causa De Sexismo Por Causa Da Comunidade Que É Tóxica E Coisa Do Tipo Só Que Isso É Mentira Porque Isso Né Digamos Assim Que No Overwatch Não Pode Ter Um Número Muito Grande De Mulheres Participando De Cenário Competitivo Mas Tem Outros Jogos Que Tem Mulheres Participando De Cenário Competitivo Por Exemplo Street Fighter V Taken 7 Paladins Tem Também CSGO Né É Mas Enfim Também Tem Um Outro Motivo Do Por Que Muitas Mulheres Decide Não Participar Do Cenário Competitivo Do Jogo E Não Necessariamente Pela Pelo Fato Da Comunidade Ser Tóxica Não A Principal Razão E motivo Que As Mulheres Preferem Não Participar De Competição Né Aí Do Cenário Esportivo Do Jogo É Justamente Pelo Fato Que Elas Não Têm Interesse Nenhum Simples Assim Ou seja Elas Preferem Mais Jogar Por Diversão Né É Simplesmente Um Trabalho Ardo Que Você Faz Com A Mente Né Aqui Ah Tá Deixa eu Só atualizar Aqui Porque Parece Que No Site No Site Do PC Game Parece Que Eles Atualizaram Mais Algumas Informações Pelo Que Eu Início Início Atualização 3 5 De Janeiro Os Caras Fizeram Isso Agora Tá No Exato Momento Que Eu Estou Gravando Esse Vídeo Os Caras Fizeram Essa Atualização Né Então Ou seja Lenda Que A Tradução Né Pelo PC Aqui Que Diz O Seguinte Aqui No Site Atualização 3 5 De Janeiro Um Representante Da Overwatch Esports Enviou Ao PC Game A Seguinte Declaração Confirmando Que A Conta L Era De Fato Uma Invenção Ou seja Né Um Fake Né Depois De Investigar O Assunto Descobrimos Que L Era Uma Identidade Fabricada E Uma Conta Smurf Criada Por Um Jogador Veterano Para Ofuscar Sua Identidade Né Então Olha Para Você Ver O Proprietário Da Conta De L É Um Jogador Sem Envolvimento Atual Ou Anterior Com Qualquer Overwatch Contender Ou seja Ele Não É Um Pro Player Que Disputa Liga Da Overwatch Contender Ele Só É Um Jogador Que Gosta De Jogar Na Ranqueada Na Ladder Do Overwatch Né Ele Nunca Foi Formalmente Submetida A Lista Ativa Né É Da Second Wide Nunca Jogou Em Uma Partida Do Contender Então Ou seja Realmente Ela É Fake Porque Se Ela Nunca Foi Formalmente Submetida A Lista Então Significa Que Simplesmente Ela Não Existe Né E Como Já Está Provado É O Proprietário Da Conta Da L É Um Jogador Né Um Jogador Da Ranqueada Que Não Tem Envolvimento Atual Ou Anterior Com Qualquer Coisa Da Overwatch Contender Né Tá Bombando Né E Ainda Tem Outro Que Fala Que Ninguém Liga Né Pra Quem Se Importa Né Ninguém Liga Pra Um Jogador Né Aí Um Jogador De Esportes Né Que Imagina Nunca Será Uma Figura Pública Né Mas Enfim Continuando Como Parte Do Processo De Adicionar Né É Com Parte Do Processo De Adicionar Oficialmente Um Jogador A Uma Lista De Contenders Ou Over Out League Fazemos Verificações De Antecedentes Para Garantir Que Os Jogadores São Quem Eles Dizem Quem São Que São Bem Como Atender A Outros Requisitos De Eligibilidade E Tomaremos Medidas Contra Os Jogadores Se Descobrimos Qualquer Comportamento Que Garanta Isso Aí Aqui Ó Né Essa Aí Embaixo Aqui Onde Está Que A Atualização 2 Né 4 De Janeiro Né Até Então Essa Atualização A Atualização 2 Que Era Aí Atualização Que Estava Disponível Via 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 Né Pela Blizzard Que Conta De Ele Não É Que A Conta De Ele Não É Quem Eles Disseram É Disseram Ser Enfim Então Ou seja Aquela Coisa Cara Como Que Você Do que É Do que Ter Coincidências Entendeu Porque Cara As Palavras De cada Pessoa Quando Dizem Certas Coisas Tipo Fazem Muito Sentido Né E Aqui Mais Para Baixo Onde Está Aqui Essa Parte Aqui Do Oficial Statement Regarding L From Second Wind Management É É Eu Sutei Aquele Inglês De Ou seja Essa Parte Aqui É Simplesmente Da Declaração Né Aí Da Gerência Da Second Wind Né E Nessa Declaração Né Tem Uma Parte Aqui Quer Ver É Nesse Segundo Parágrafo Aqui Ó Que Eles Dizem Aqui Aqui Ó Depois Dessa Linha Aqui Ó Cadê Aqui Ó During This Time É We Worked With L To Improve Ter Public Presence By Prepar Den String And Encouraging And In Vermont Where They Couch Play Ou seja Essa Parte Ali Né Fala Justamente Que O Pessoal Da Second Wind Né É Eles Estavam Preparando Né Aí A Ellen Justamente Para O Público Né O Público Presente Né Para As Entrevistas As Transmissões Ao Vivos E Encorajar Ela Justamente A Não Ter Vergonha Disso Porque Aquilo Como Eu Falei Pelo Fato Dela Dela A Suposta L Dela Ter Ido Participar De Um Time Profissional Ela Automaticamente Se Tornaria Uma Pessoa Pública E Foi Justamente Isso Que Eu Expliquei Na Game Vice Mas A Teve Um De Ameba Que Ficou Babando Lá Entendeu Ou seja Porra Nenhuma Do que Eu Falei Expliquei Ali Ou seja Um Completo Analfabeto Funcional E O Ponto Que Fez Ocorrer Esse Caso Todo Da Investigação A Ponto De Chegar Até Lá De Ter O Doxing Ou seja Das Pessoas Querer Invadir Lá Tentar Raquear Os Dados Lá Da L Para Ver Se Realmente Ela Era Mulher Ou Não Coisa Do Tipo Como Foi Mencionado Aqui Na Notícia Da Game Vício Né Cadê Nessa Segunda Parte Que Eles Estavam Tentando Descobrir Informações Pessoais Da L Que É O Doxing E Jogar Para Internet Para Justamente Mostrar Que Ela Era Mulher Se Era Mulher Ou Coisa Do Tipo Pois É E O que Fez A As Pessoas Da Comunidade Segundo Eles O que Fez Ele Chegar A Esse Ponto Foi Justamente O que Fala No Primeiro Parágrafo Que É Justamente O que A A A Second Explicou Que Eles Estavam Procurando Substituto Para O time Deles Para Jogar Como DPS Coisa Do Tipo E Daí Esse Substituto Seria A L E Que Seria Uma Mulher E Coisa Do Tipo Mas Ele Falou Que Ela Não Queria Se Apresentar E Nem Mostrar O Seu Rosto Coisa Do Tipo Ou Ou Seja Ela Queria Ser Uma Profissional E Coisa Que Automaticamente Se Tornaria Uma Pessoa Pública Por Estar Jogando Um Time Profissional E Numa Liga Profissional Mas Aquilo Ela Quer Ser Uma Pessoa Profissional Mas Ela Quer Permanecer No Anonimato Então Foi Justamente O Que Mulher É Essa Que Surjou Do Nada E Que Já Vai Estar Participando De Um Time Profissional Norte Americano Então O Que Chegar A Esse Ponto Do Pessoal Tentar Invadir Para Poder Procurar Dados Coisas Do Tipo Foi Justamente Isso Que A Second Ward Falou De Falar Que Nossa Substituta Vai Ser Uma Mulher Mas Ela Não Quer Se Apresentar Nem Mostrar O Rosto Dela Né Então Todo Fica Assim Pô Mas Por Qual Motivo Ela Não Quer Fazer Isso Tipo Todo Mundo Faz Isso Sabe Se Você Quer Ser Uma Jogadora Profissional Velho Você Já Tem Que Ter Em Mente Que Você Vai Se Tornar Uma Pessoa Pública Uma Hora Outra Queira Você Ou Não Porque Como Falei Quem Dita As Regras É Empresa Do Jogo Ponto Final Né Então Por Isso Que Começou Toda Essa Coisa Do Pessoal Tentar Aí É Digamos Invadir Aí Né A Conta Né Tentar Conseguir Coisas Pessoais Da L Coisa Do Tipo Né Da Suposta L E Coisa Do Tipo Pra Ver Se Realmente De Fato Era Mulher Porque Todo Porque Tipo Ia Ser Um Puta De Uma Surpresa Se Só Que Aquilo Né Isso Foi Completamente Um Negócio Completamente Orquestrado Né Tudo Combinado E Ainda Por Cima Quando Viram Que A casa Pra Eles Ia Cair Eles Viram E Falar Isso Foi Só Um Experimento Social Cara Isso Aqui É Um Da Canalice Do Caralho Isso Aqui Na Na Minha Opinão Mas Enfim Aí Continuando Ali Mais Para Baixo Aqui No Update 4 De Janeiro Né Ainda No Dia 4 De Janeiro Né Eles Falam Assim Em Um Fluxo Muito Grande De Né Um Fluxo Muito Grande Na Twitch Hoje Cedo É Espenho Aspen Enfim Né Um Uma Streamer Aí De Alto Nível De Overwatch Né Que Faz Parte Da Organização Cloud9 Né Ela Alegou Que Ele Foi Na Verdade Um Experimento Social Ou seja Ela Falou Que Isso Tudo Foi Um Experimento Social Equivocado Por Um Tal De Punisher OW Né Outro Jogador De Alto Nível De Overwatch A Afim De Expor Sexismo Nos Esportes Né Ou Seja É Justamente Querendo Fomentar A Desculpa De Que A Mulher Não Participa De Campeonatos De Esportes Por Causa Que A Comunidade É Tóxica Entendeu E Eu Vou Obviamente Mostrar Para Vocês Que A A Maioria Das Mulheres Preferem É É Não Participar De Um Campeonato De Esportes Não Porque Necessariamente A Comunidade É Tóxica E Sim Porque Ela Simplesmente Não Tem Vontade Nenhuma De Participar Ou seja Ela Prefere Ficar Jogando Para Se Divertir Fazer Live Enfim De De Ganhar Uma Grana Coisa Do Tipo Do Que Ela Participar De Do Pessoal Masculino Dos Homens Que É Justamente Aquilo Que Todo Mundo Fala Se Você Quer Ser Uma Jogadora Profissional Você Já Tem Em Mente Que Sim É Uma Coisa Estressante E Você Vai Ter Que Se Dedicar Para Caramba Para Se Quiser Crescer Com Isso Não É Uma Coisa Fácil É Só Chegar Lá Sentar No PC E Pronto Eu Sou Profissional Não Não Pense Você Que É Assim Não Porque Não É E Justamente Por Causa Disso Muita Gente Deixa Até Inclusive Homem Deixa De Participar De Campeonatos De Esporte Justamente Por Ser Um Negócio Muito Estressante E O Cara Tipo Sabe Não Tem Vontade Nenhuma De Justamente Ser Jogador Profissional Porque Ele Sabe Que É Uma Parada Difícil De Você Chegar Lá E Que Você Tem Que Se Dedicar Para Caralho Para Chegar No Mais Alto Nível Do Negócio Entendeu Mas Continuando De Acordo Com Aspen Ponish Era A pessoa Que Realmente Tocava Na Conta De L Ou Seja Ele Que Jogava Fazia As Coisas Na Conta De L Ou Seja Da L Que No Caso Seria A Suposta Mulher Que No Caso Essa L É Uma Usava Como L No Chat De Voz Online Ou Seja Lembra Lá Que Teve Lá Na Primeira Parte Que Teve Um Carinha Lá O Da Fran Falou Assim Que Ele Criou Uma Teoria Que Ele Criou Uma Teoria Que Ele Acredita Que A Garota Que Estava Na Stream Era Apenas Uma Distração Seja Uma Imagem Uma Moça Qualquer E Outra Pessoa Estava Jogando A Sua Conta Então Seja Você Tá Vendo Vocês Viram Que Tipo Uma Coisa Tá Batendo Muito Com A Outra Então Aquilo Cara Foi Uma Parada Muito Orquestrada Esse Aqui Tipo Cara É Muita Coincidência Pra Isso Aqui Falar Que Não Foi Nada Orquestrado Tá Ligado Puta Que Pariu É Muita Coincidência Batendo Uma Coisa Com Zeba Que Rolou Foi Um Negócio Completamente Montado E Orquestrado Pra Justamente Ter Aí Essa Justificativa E Criar Toda Essas Opiniões Do Pessoal Que Não Sabe De Por Nenhuma Das Coisas Que Da Maldade Do Negócio Que Não Tem Aquele Ponto De Vista Da Maldade Do Negócio Que Não Sabe De Por Nenhuma Desses Desses Pontos De Vista De Conseguir Narrativas Aí Desse Grupeiro Aí Que Faz Esse Tipo De Coisa Né Aí Aquilo Facilmente Esse Pessoal Cai Em Bate Facilmente Esse Pessoal Fica Impecializado Com Esse Tipo De Coisa Entendeu Então Pra Vocês Verem Que Estava Tudo Orquestrado O Negócio Não Tem Nada Nossa É Mega Hiper Coincidência Não Tá Tudo Simplesmente Orquestrado Né Pra Justamente Promover Uma Justificativa Uma Narrativa De Que A Mulher Não Participa De Campeonato De Esporte De Jogo Porque A Comunidade Tóxica É Sexista E Se Aquilo É Outro Não Se O Que O Que É Mentira Né Já Já Vou Mostrar Isso Pra Vocês Né Aqui Segundo Uma Matéria Da Games Indústria Né Lembrando Todos Os Links Do Que Eu Tô Falando Mostrando Aqui Vai Tá Na Descrição Aí Do Vídeo Beleza Então Assim É Aí Tá Aqui Né Tweets Do Especialista Em Esportes Rod Slasher Breslau Sugere Que Relatório É Verdadeiro Né O Cara Pegou E Falou Lá Né Que É Quer Ver Deixa Eu Pegar Aqui Ó Opa Deixa Pegar E Traduzir Rapidão Que Que Ele Falou Aqui No Twitter É Bom Que Dá Pra Vocês Verem O Barulho Do Clique Aqui Né Aqui No Twitter Né Esse Cara Aqui Ó Esse Breslau Aí Ele Falou O Seguinte Né No Twitter De cima Ele Falou Sim L Disse Mensagens Privadas Para Colegas De Equipe Na Última Hora Confirmando Que Ela Não Foi A Única A Tocar A Mexer Na Conta Né Ela É Uma Garota De Dezessete Anos Mas Não É Boa Né No Overwatch Nenhum Jogador Da Second World Nenhum Jogador Da Second World Cosa Tal Sabia Né É A Blizzard Está Atualmente Realizando Uma Reunião Com Os Participantes Né Mas Aquilo O Que Foi Né Dito Nessa Reunião Aí Né Já Foi Explicado Lá Na Atualização Aqui Na Aqui Do Início Aqui Né No Update 3 5 De Janeiro Então Sim Você Pode Ver Que Foi Uma Coisa Completamente Orquestrada Se Bobear Blizzard De 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 Ter Sabia De Ser Por Aqui Né Porque Assim Vale Ressaltar Um Ponto Que É O Seguinte Overwatch Desde Do Momento Que Ele Começou Aí No Seu Cenário Competitivo Para Cá Ele Foi Perdendo Muito Mas Muita Base De Pessoas Aí No Competitivo E Muita Base De Pessoas Que Eu Falo Obviamente Como A Maior Parte Que Compete É Homem Então A Maior Parte Que Eles Vêm Perdendo Sim São De Homens E Justamente Por Isso Que Acontece O Rebolício Todo De Ter Uma Menina Não É Uma Suposta Menina Entrando Na Liga Né No Time Norte Americano Na Liga Do Overwatch Justamente Porque Tipo Ela Seria A Segunda Menina A Disputar Uma Liga Profissional Porque Aquilo Já Demorou Para Entrar Uma Aí Foi Todo Achou Que Entrar Mais Uma Já Que A Primeira Entrou E Meio Que Possivelmente Motivou A Outra Entrar Só Que Não Em vez De Entrar De Fato Ser Uma Segunda Menina Entrando Coisa Tipo Não Aí Os Caras Fazem Toda Essa Coisa Completamente Orquestrada E Uma Coisa Com A Outra Cara E Tipo Não Tem Como Ser Isso Uma Mega Hiper Coincidência Óbvio Que Não Né Ou Seja Porque Provavelmente O Cara Aquele Cara Que Comentou Que A Pessoa Que Está Ali É Uma Outra Pessoa E A Pessoa Que Está Jogando É Uma Outra Pessoa Ou Ou Uma Outra Pessoa E Mesmo Tendo Ter Falado Utilizado A Voz Lá Essa Pessoa Que Falou Durante A Live Ela Estava Usando Uma Modificação De Voz Né E Foi O Que Falaram Aí Né Aí O A Tweet Da Parte De Baixo Do Breslau Ele Falou Assim Punish O Jogador Que Supostamente Jogou Como Ele Apenas Mais O Jogador Da ANA Ladder Né Não É Um Pro É Aquele Falou Que Não É Um Pro Smurf Ou Sem Profissional Também É Possível Que Mais De Uma Pessoa Jogue Com O Nome Dela Né Aí Depois Fala Ali Né Correção De Que O Encontro Da Brisa Ainda Não Tinha Sendo Realizado Mas Já Foi Como Mostrei Lá Em Cima No Início Né Aí Embaixo Do Tweet Do Cara Tá Escrita Assim Entramos Em Contato Com Punish Second Wide Blizzard Para Comentar E Atualizamos As Postagens Se Qualquer Pessoa Responder Não O Que Aí Né Aqui Original História Que Sendo A Primeira Mulher A Jogar Para Uma Equipe Norte Americana De Over Out Conte Seguindo Os Passos De Geguri Que Essa É A Única Menina Até Então Até Onde Eu Sei Que Disputa O Campeonato Da Over Out League O Campeonato Profissional Do Overwatch Mas Ontem Ela Deixou A Second Watch Após Receber A Sede A De Doxing De Pessoas Da Comunidade Competitiva Do Overwatch E Por Que Chegou Nesse Ponto De Receber A Ameaça Justamente Porque O Próprio Time Da Second World Falou Que A L Era Mulher Mas Que Não Queria Se Apresentar Nem Mostrar O Seu Rosto Mostrar Quem Era Ela O Que Não Fazia Sentido Nenhum Por Ela Estar No Time Profissional E Competindo De Então Por Isso Que Eu Falo Que Isso Aqui Foi Completamente Orquestrado Essa Merda Né Aí Tá Aqui Falando Overwatch Contenders Né Nessa Parte De Baixa Aqui É Falando Overwatch Contenders É Essencialmente A Liga Secundária Para Os Overports Do Overwatch Segundo Second Wide Encontrou L Graças A Um Desempenho Impressionante Na Escalada Do No Ranqueado Do Do Servidor Ganhado Overwatch Né Mas Com Mas Com O Nome Feminino E Pouca Presença Online Ele Raramente Transmitia E Tinha Uma Nova Conta No Twitter Né Então Observe A Bagunça Alguns Comentadores Do Sub Redit Competitivo Overwatch Imediatamente Questionaram Sua Habilidade Né Ou Seja Como Eu Falei Né É Justamente Para Pegar Opinião De Então Tem Aqui Não Sei Quem A Pessoa É Essa Aqui Nas Opiniões Aqui Né Dos Caras Pegaram Lá Do Sub Reddit Aqui Não Sei Quem A Pessoa Deve Ser Amigo De Alguém Da Equipe Dizia Um Comentário É Uma Garota Ou Outro Cara Coreano Com Nome De Menina Né Que Foi Outro Comentário Que Eles Colocaram Aqui Embora Muitos Desses Comentários Têm Sido Enterrados Ou Eventualmente Apagados Foi O Suficiente Para Gerar Linhas Inteiras De Jogadores Famintos Né Ou Seja No Overwatch TMZ Né Um Subreddit Cheio De Rumores Fofocas E Tipos Ou Seja É Tudo Para Ficar Gerando Essa Porcaria Toda Para Ficar Gerando Fofoca Rumor E Coisa Do Tipo Só Que Isso Vai Muito Mais Além Do Que Só Apenas Fofoca E Rumor Entendeu A Intenção Desse Ato Que Eles Fizeram Aqui Foi Justamente Para Fomentar A Narrativa De Que A Mulher Não Participa De Cenário Competitivo De Jogos Online Porque A Comunidade É Tóxica E Faz Isso E Aquilo Entendeu Sendo Que A Comunidade Ela Só Passou A Quase Fazer O Atos De Doxing Contra A Suposta L Justamente Porque Aqui Não Fazia Sentido Nenhum Você Ser Jogador Profissional E Não Querer Se Apresentar Por Qual Motivo Ninguém Sabe Isso Até Faz Parte De Conduta De Você Ser Profissional Você Se Apresentar Ali Né Porque Que Se Você Como Falei Se Você Tá Jogando Ou Buscando Jogar A Nível Profissional Tenha Em mente Que Você Uma Hora Outra Você Vai Se Tornar Uma Pessoa Pública Uma Figura Pública Então Obviamente Você Uma Hora Outra Vai Ser Uma Pessoa Conhecida E O Jogo Então Por Isso Que Não Faz Sentido A Pessoa Ficar Querer Ficar No Anonimato E Ao Mesmo Tempo Querer Ser Profissional Um Jogador Um Atleta De Esporte Profissional De Um Jogo Tipo Não Faz Sentido Nenhuma Coisa Com Outra Então Nisso Você Já Vê Que Tem Muita Coisa Errada Por Trás Enfim Continuando Fofote Tipo Lá Lá Eu Não Vou Entrar Nos Detalhos Da Conspiração Para Uma Mostra Que Está Uma Pessoa Ameaçando Enganar L Mas Uma Coisa Certa Nada Disso Teria Acontecido Se Ele Não Fosse Mulher Ou Seja Além Do Site Do PC Game Ele Está Revelando Toda A Fake News Do Que Aconteceu Ele Eles Ainda Continuam Fomentando O Caso De Justamente Fazer Aquela Estratégia De Jogar Um Contra Os Outros Se Isso Não Se Tivesse Acontecido Com Homem Não Ia Gerar Isso Tudo Mas Com Uma Mulher Aí Que Acontece Isso Tudo Então Para Você Ver Que Sim Existe Muito Site De Jogo Que Está Contaminado De Neguinho Com Mentalidade Revolucionária Isso Não De Hoje Não Então Continuando Aqui Toda A Situação Essa Parte Aqui Debaixo Do Twitch Toda A Situação É Uma Lembrança Infeliz De Como O Mundo Dos Esportes Não É Bem Vindo Para As Mulheres Como Eu Tinha Dito Várias Vezes Aqui Mesmo Agora Após A Sua Decisão De Renunciar Muitos Comentários Do Subreddit Do Competitivo Do Overwatch Ainda Perpetua A Teoria Da Conspiração Por Que Ainda Perpetua A Teoria Da Conspiração Porque Como Eu Falei Foi Uma Coisa Completamente Orquestrada Para Justamente As Pessoas Ficarem Se Dialogando Sobre Isso Ao Inves De De Realmente Procurar Pensar E Buscar O Sentido Das Informações Que Estão Sendo Passadas Aqui Então Por Isso Que Eu Falo Que Isso Foi Tudo Orquestrado E Que Se Bobear Até Blizzard Já Sabia Disso E Por Isso Que Ela Veio Com Aquele Papinho Que Da Próxima Vez A Gente Vai Trabalhar Mais Nisso Não Sei O Que Ou Seja Querendo Pagar De Bom Moço Aí Tá Aqui Após A decisão De L Proprietário Do Second Watch Ou Seja O Dono Da Second Watch Justin Huggins Tweetou A Seguinte Declaração Vou Pegar A Tradução Do Twitter Dele Aqui Pelo Note Veio A Parte 1 E A Parte 2 Do Tweet Dele Justin Huggins Fala Dizendo Segundo O tweet De cima Diz o Seguinte Quando Trouxemos Para a Equipe As Pessoas Agiram Como Se Tivéssemos Trazendo Um Símbolo De Empoderamento Que Está Fortalecimento Mas Empoderamento Eu Entendo Que As Pessoas Têm Boas Intenções Mas De Um Lado Nós Tivemos Pessoas Questionando Sua Legitimidade Emitindo Ameaças E Certo E Quando Por Outro Lado Tínhamos Pessoas Agindo Como Se Tivessem Encontrado Alguma Coisa Assim É Não Se O Que Messias Se Messias Blá Blá Entre A Necessidade De Um Jogador Esse Já É Tweet De Baixo Entre Necessidade De Um Jogador Para Viver Grandes Expectativas E Ter Que Questionar Sua Própria Segurança Parece Que A Comunidade Overwatch Não Está Pronta Para Apenas Ver Um Jogador Como Apenas Um Jogador Ou Ou seja Ao Mesmo Tempo Que O Dono Do Time Ele Pega E Vira Isso Ele Simplesmente Já Deixou Claro Que Todo Esse Papo Da L Foi Simplesmente Uma Armação E Por Isso Que Eles Disseram Que Foi Só Uma Experiência Social Para Justamente Não Pegar Mal Para O Time Para Second White Vocês Entenderam Agora Qual é Da Jogador Ou seja Só Que O Problema Desse Tipo De Ação Que Eles Fizeram Eles Fomentaram A Pauta De Grupo Que Vai Obviamente Não Tenho Dúvida Nenhuma Que Grupeiro Feminista Vai Usar Esse Mesmo Tipo De Pauta Para Poder Falar Que Olha Só Como A Comunidade De Jogos Online É Tóxica Aconteceu Isso No Veo Watch Blá Blá Não Sei O Que E Também Pauta De Uma Certa Forma E Também De Ideologia De Gênero Justamente Em Relação Ao Tweet Que Ele Que Ele Fala Assim Parece Que A Comunidade Do Overwatch Não Está Pronta Para Apenas Ver Um Jogador Como Apenas Um Jogador Que É Justamente Aquele Tipo De Comentário Daquele Cara Imbecil Que Ele Fez Para Mim De Que Ninguém Importa Com A Pessoa Que Está Jogando Ali E Sim Só Com Pseudônimo Dela Né Cadê O Comentário Dele Aqui Ó Ali Ó O Momento Que O Fala Ali Ó Eu Até Reescrevi A Fama Está No Pseudônimo Está Na Habilidade De Jogar Não Na Pessoa Foda-se A Pessoa Então Seja Esse Cara Ele Simplesmente Já Está Com A Mentalidade Que Esse Tipo De Ato Quer Fazer Aí Na Cabeça Das Pessoas E Isso Não É Só Com Overwatch Isso É Com Todos Os Jogos De Esportes Porque Sim O Esportes Ele Já Desde Se Se De 2017 Que Eu Já Vim Vendo Que Parece Que Tem Algum Grupo Aí Enfim Um Grupo Aí Com Mentalidade Digamos Globalista Coisa Do Tipo Que Quer Aparelhar Os Esportes E Se Você Acha Que Isso Que Eu Estou Falando É Mentira Né Eu Aí Algum Outro Dia Eu Tento Fazer Em Live Ou Em Vídeo Falando Justamente Sobre Essa Questão Do Aparelhamento Dos Esportes E O Por Que Esse Pessoal Quer Fazer Isso Que Justamente Para Poder Conseguir Recurso Conseguir Dinheiro E Também Obviamente Para Poder Fomentar Pautinhas Politicamente Corretas Dentro Dos Jogos Online Entendeu Que Serve Justamente Também Para Poder Ter Controle Sobre As Pessoas Que Jogam Videogame Então Então Para Você Ver Que Cara Esse Tipo De Jogada Política Se Você Acha Que Acontece Só Fora Dos Videogames Não Dentro Dos Videogames Também Já Está Acontecendo Isso Já Tem Um Tempo Já Tá Mas A Questão É Que Nenhum Canal Fala Isso Ninguém Fala Nisso Muitos Canais Grandes De Jogos Né Jogos Né Gamers E Coisa Que Tem Que Deveria Falar Sobre Assuntos Desse Tipo Não Fala E Isso É Um Tipo De Assunto Grave Né É Um É Um É Um Caso Que Aconteceu Que Além De Ser Além De Por Cima Ser Um Puta De Fake News Orquestrado Ainda Fomenta Narrativa De Futuros Movimentos Que Surgiram Por Aí Pra Frente Né Aí Movimentos No Caso Em Relação A Jogos Online Pra Querer Criar Leis De Controle Aí No Final Do Tweet Dele Ele Fala Queríamos Um Jogador É Deixa eu Voltar Aqui Queríamos Um Jogador Que Pera Aí Aqui Ó Queríamos Um Jogador Que Queríamos Queríamos Um Jogador Mas Parecia Que O Público Queria Outra Coisa Né Então Ou seja Até O Dono Do Time É Um Completo De Um Filho Da Puta Também Né E Não Adianta Vim Com Filho Da Puta Né Aí Tá Aí No Final Aqui Do Texto Aqui No Finalzinho De Bado Tweet Né Que É Um Comentário Do Próprio PC Game Né Como Eu Falei Os Caras Além De Revelar Toda Fique News Eles Ainda Fomenta A Por Do Caso Né É Que É Refrão Comum Diz Que O Esportes É Uma Meritocracia O Que Homem Mulher Homossexual Se o Cara Tem Algum Tipo De Deficiência Coisa do Tipo Ou seja Mesmo Até o Cara Que Ele Que Ele For Apresentar Algum Tipo De Deficiência Algum Tipo De Limitação Se Ele Quiser Ser Um Jogador De Alto Nível No Esportes Ele Já Tem Que Ter Esse Mente Que Para Ele Poder Chegar Nesse Mérito De Ser Altíssimo Nível Ele Vai Ter Que Batalhar Muito Mas Muito Mesmo Ou seja Ele Vai Ter Que Batalhar Exatamente Do Mesmo Nível Que Uma Pessoa Que Não É Deficiente Também Tem Que Fazer Para Chegar No Alto Nível Fácil Você Chegar Lá É Muito Trabalho É Muito Treinamento É Muito Estudo De Jogo E Isso Obviamente Leva Tempo Também Você Não Chega De Um Dia Para O Outro Assim Né Aí No Altíssimo Nível De Conhecimento Do Jogo E Aí Continuando E As Mulheres Terão Sucesso Se Forem Boas O Suficiente Né Isso Quem Está Falando É O Do PC Gamer Né Neste Caso L Teria Claramente A Habilidade Necessária Para Jogar Over Out Contenders Né A Toxidade Da Comunidade De Esportes Do Jogo Impediu Que Isso Acontecesse Né O Que É A Completa Mentira Já Que Combinado Né E Isso É Muito Óbvio Isso Né E Claro Que A Blizzard Ela Vamos Fazer Processos Para Evitar Esse Tipo De Coisa E Tal Não Seu Que Blá 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 Ou Seja Só Para Sair Como Bom Moço Né No Geral No Geral Esse Caso Todo Serviu Sabe Para Que Só Para Poder Gerar O O O Pelo Pro Over Hot Né Ou Esse Caso Todo Além De Estar Fomentando Narrativo Para Grupelho De Politicamente Correto Específico Ele Também Serve Para Poder Dar O 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 Até sigo alguns canais De esportes Do Overwatch Só que eu já tentei ver e realmente não consegui Ter saco pra ver Porque realmente é aquilo Eu prefiro mais jogar do que ficar assistindo No caso do Overwatch Entendeu E bom, aqui na terceira aba Simplesmente O vídeo daquela Da menina da Aspen Que falou que a L não é exatamente A L Eu devia ter mostrado Na parte que eu falei Da Aspen lá Tanto que o clipe dela está com quase 500 mil views Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume dela aqui Foi, foi Ellie Is not Ellie Ok Ellie is not Ellie Entendeu Deixa eu voltar aqui de novo Ou seja Essa menina aqui A Aspen Que eu estou mostrando aqui no vídeo Ela É a menina que falou que a L Não era exatamente a L Então, ou seja Ela já tinha deixado claro E ela ainda estava falando rindo ainda Que tudo isso simplesmente Foi um experimento social Essa parte aqui Do update 4 de janeiro Ali logo do início Essa Aspen ali É justamente essa menina Que falou Que isso foi tudo um experimento social Então, ou seja Para ela falar que isso foi tudo um experimento social Até ela já sabia que essa L Era uma completa Era um negócio completamente orquestrado E falso Completamente fake Porque você pode ver aqui Ela falando no vídeo Que ela não está séria Ela está falando rindo Que ela já sabia Nesse caso E você pode ver Que ela já falou Com toda a certeza No mundo Ah, a L É o punisher É o W lá Outro jogador Pro player Coisa do tipo Então, ou seja Foi um negócio Completamente todo orquestrado Sabe Cara, esse aqui é o negócio Mais ridículo Que eu já vi Toda a minha vida Só para poder Levantar Dar holofote Para o cenário competitivo De um jogo E ainda por cima Ficar fomentando Essa desculpinha De que a mulher Não participa De cenário competitivo Do Overwatch Porque a comunidade É tóxica Só que aí Vale lembrar Que Tendo esse tipo De narrativa Mesmo sendo com o Overwatch Esses grupinhos God feminista E tal Não sei o que Vai utilizar Dessa mesma narrativa Para poder falar De jogos De forma geral Então, ou seja Esse grupo Ele não vai utilizar Essa narrativa Só para falar Do Overwatch Em si Vai falar De todos Como se todos Os jogos online Fossem assim Então, essa é a merda Do ponto Do negócio Que aconteceu E por isso Que eu falo Que isso tudo Foi orquestrado Porque você pode Porque você pode ver Que o pessoal Já sabe Tipo, eles falam Assim tranquilamente Ah, a L não é a L Foi o Punish E o W E ela fala rindo Então, ou seja Ela já sabia Do caso Tá E sobre o lance Que eu falei Aí Do Né De que as mulheres É Muitas das mulheres Que jogam Elas não participam De competição De esportes Como eu falei Tudo que eu tô mostrando Aqui O link vai estar Na descrição Tá Quer ver Aqui, ó Nessa parte Nesse parágrafo Que tá Debaixo da propaganda Aí, ó The numbers indicate Thought audience Talk city Né Ou seja Essa parte A tradição aí Que eu vou ler agora Dessa matéria aqui Do Games industry Que inclusive Também é uma matéria Bem tendenciosa E que já tinha Cantado essa bola Dessa desculpa Sabe que dia Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Cantou a bola No dia 20 de dezembro De 2018 Né O título da matéria Né É Tá Exatamente Escrita assim Né Traduzindo aqui Né Tá escrito assim Ó Necessidade urgente Do Da Da Diversidade De gênero Visível Nos esportes Né Então, ou seja É uma matéria Completamente Obviamente Tendenciosa Mas o ponto Interessante Dessa matéria Que O pessoal Já deixou Claro Né Aqui Qual era A desculpa Que eles Estavam querendo Dar Né Que é exatamente A mesma coisa Né Vamos lá Pra Propaganda Lá Aqui, ó Ali, ó Os números Indicam Né Tô lendo esse parágrafo Aqui, ó Deixa eu ver se dá pra marcar Não, não dá É Enfim Tá, ó Os números Indicam Que a toxicidade Do público Pode ser Um componente Um componente Importante É Eu tô lendo Exatamente esse parágrafo Que tá debaixo da propaganda Aí, né Ou seja Ela deixou Claro Que os números Indicam Que a toxicidade Do público Pode ser Um componente Importante Né O estudo De pesquisa De economia Lazer Da Playgrounds Né Eu não sei Que estudo De pesquisa É esse, né Mas enfim Observeu no início Deste mês Que enquanto As mulheres Ainda representavam Metade da indústria De jogos Estão previstas Para ultrapassar O número de homens Até 2020 Elas representam Apenas 30% De jogadores No Youtube 22% De membros 22% Dos membros De equipe De esportes E 19,5% De jogadores De jogadores Na Twitch, né As mulheres Estão jogando Mas não estão Dispostas A Tocar Para o público Ou seja A realmente Aquilo Ficar Diante do público Ser uma pessoa Pública Né Porque elas sabem Exatamente da pressão Que acontece Exatamente também Com homens Que a partir do momento Que aquele cara Ele é uma pessoa Pública Aquele cara Daquele time Pela A torcida do time Em grande parte Da torcida do time Principalmente Quando se trata De brasileiro Os caras Vão começar A cobrar muito Daquela pessoa E falar Ah, esse cara É muito ruim Não sei o que Tira esse cara Do time Então não sei o que Né Exatamente Exatamente a mesma coisa Que acontece Com o futebol Tradicional Que acontece Com os esportes Né Então As mulheres Elas não estão Dispostas Né A justamente A lidar Com o público Justamente porque Elas não querem ter Essa dor de cabeça De nego Ficar enchendo o saco De que Ah, você é muito ruim Não sei o que Papapapapapá E justamente por causa Disso que muitos Preferem não Participar de um cenário Competitivo do jogo E preferem só mais Ficar jogando por diversão Porque aquilo Elas não precisam Ficar se esforçando Pra caralho Só pra poder Aí Entendeu É Poder aí Querer ganhar Um campeonato Queira ganhar Sala O dinheiro Daquele campeonato Ou título Troféu Medalha Enfim Ou seja A mulher Ela Ela Prefere mais Jogar Por diversão Do que Ter essa coisa De querer Porra Eu quero ser campeão mundial Do tal jogo E tal Não sei o que E justamente por causa Disso que o homem Né É a maior parte De Do tipo de pessoa Que mais participou Desse tipo De campeonato de esporte É justamente o homem Porque é justamente o homem Que tem esse tipo de fascínio Né De querer Pô Eu quero ser campeão mundial Do CSGO E tal Não sei o que E aquilo E quando o homem Ele tá realmente Ele tá realmente Com esse engajamento De querer ser campeão mundial Cara É como eu falei O cara Ele Literalmente Ele entrega a alma Então assim Ele se dedica Joga horas Ele Muita gente Deixa até de Deixar estudos Ou emprego Coisa do tipo Pra poder se dedicar Sim 100% É isso E é justamente Por isso Que isso É uma coisa Estressante Porque Sim É Um treinamento Pesado Durante o momento Que você tá em casa Na sua Game house E coisa do tipo E também É uma tensão Pesada Quando você vai competir Presencialmente Ou online Mas muito mais Especificamente Presencialmente Que dá muito mais Tensão Pra pessoa Do que Jogando em campeonato Online Aí pra terminar E novamente Nenhum desses estudos Menciona Nenhum desses estudos Menciona Indivíduos Não binários Né Ou seja Nenhum dos Estudos Mencionam Aí Gays E coisa do tipo Né O que é mentira Né Existe sim Gay Homossexual Transsexual Coisa do tipo Né Aí Disputando Nos esportes Sim Tá Tem A gente tem aí O O Rick Ortiz Tem É Tem Sei lá Cara Acho que No próprio No LOL Mesmo No LOL BR Tem muito Cara lá Do time Do time Do LOL Que tipo O cara Já Assumiu Claramente Né Que Ele é gay Um sexual Coisa do tipo E tipo Ninguém Tipo Foda-se Mesmo O cara Sendo gay Eu continuo subindo O cara Porque o cara Joga pra caralho Coisa do tipo Nem sei lá Tipo O O O O Cami É E sei lá Quem mais Quem Porque eu acompanho Muito o cenário Do esporte Do LOL O cenário De esporte Que eu mais gosto De acompanhar É do Street Fighter E de CSGO Né E que inclusive Como eu falei Como é Todo esse caso Ele foi Orquestrado Pra justamente Dar o Olofote Ao Overwatch Né Mesmo falando mal do jogo Mas dar o Olofote Ao Overwatch E ainda Por cima Fomentar Narrativa De pautinha Politicamente Correta Né Isso faz Justar Esse tipo De narrativa Sustenta Justamente Pra poder Aí Aparelhar Os esportes Né Porque Vale ressaltar Que teve um tempo Atrás Aí no CSGO Brasileiro Né Que teve Um cara Aí Que 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 ele jogava Ele jogava Muito tempo Em time Masculino De CSGO Depois o cara Foi Falou Que Né Se assumiu Trans E coisa Do tipo Né E E por causa Disso Só porque O cara Se sentia Mulher E coisa Do tipo Ele foi lá E entrou No time Feminino De CSGO Né E daí Esse cara Começou a bater Um monte De recorde Lá Em cima Das meninas Lá E tudo mais E daí As próprias Meninas Da liga Feminina Do CSGO Virou E falou Assim Ó Ou esse cara Sai daí Ou então Não vai dar Pra competir Porra Né Ou seja É exatamente A agendinha Da ideologia De gênero Querendo agir Aí nos jogos Online Né Ou seja Eles tentaram Fazer isso Antes Né Aqui no Brasil Né O Nel Tentaram fazer isso Antes aqui no Brasil Com o time lá Não lembro agora O nome do time Mas Tentaram fazer isso Antes aqui no Brasil Não deu certo Porque as próprias Mulheres Né Graças a Deus Foram firmes E deram Dura em cima Daquele time Falou Ou você tira Essa porra Desse cara E desse time Ou então A gente não vai jogar Porque é aquilo Por mais que Ele é Transexual Mas ainda assim Ele ainda é homem E o nível de experiência Que ele tem como jogador É mais Está no mesmo nível Do pessoal Dos homens Que ele jogou junto Muito antes Se quer ele vir Pra liga feminina Né Que é exatamente O que está acontecendo Também Aí Com os esportes Tradicionais Que nem se você vê Aí É cara Que fala Que é transexual Né Aí Ou seja Um cara Homem Que tem uma Estatura física Muito mais bruta Do que uma mulher No MMA Né O cara Que se diz Transexual Que se sente Mulher Coisa e tal Né Disputando aí Campeonato feminino De MMA E você vê Que o cara Tipo Está destruindo As mulheres Tudo na Assim Acaba a luta Muito rápido Justamente por quê Porque por mais Que o cara Fala que ele Se sente mulher Mas ele não é mulher Ele é homem Porra A estrutura física dele É de um homem Não é de uma mulher Então sim Ele está em vantagem Comparação Com outras competidoras Lá Que é mulher A mesma coisa aconteceu Com aquele Que com aquele time Lá do vôlei Lá Que tinha Uma mulher Uma mulher Uma trans Que foi exatamente O mesmo caso Colocou no time Lá E essa trans Começou a bater Um milhão De recorde Coisa do tipo E daí as próprias As próprias mulheres Começaram a falar Que não tem como Competir desse jeito Então Um dos motivos Do qual Eles querem Aparelhar O e-sportes É justamente Para poder promover Pautinha politicamente Correta Você está entendendo Sendo que o engraçado Que como eu falei Existem aí Pessoas que são gays Que estão competindo De frente a frente Com o time masculino E coisa do tipo E ninguém fala nada Ninguém fala nada Você pega lá Por exemplo O Rick Ortiz Que é um cara Que se não me engano Acho que ele é homossexual E porra O cara ele bate de frente Com o Daigo Ganha dos caras Ou seja Ele é um cara Que eu dou muito mais respeito Por quê? Porque mesmo ele Ter Ele Porque justamente aquilo Porque ele não está colocando A opção Sexual Dele Que ele escolheu Acima Né Aí De De Regras E condutas Morais Só para querer competir Com liga feminina De street fight E querer ganhar E tirar vantagem Porra Ele está batendo de frente Com os marmanjos Que é o quê? É o Daigo Ou seja Só os caras Que é top Pro player Do street fighter Ele bate de frente Com esses caras tudo E ele já ganhou Até campeonato Inclusive De street fighter Já Né Mas aquilo Né Nenhum site Né Goden Enemes Pessoalzinhas Nunca fala Sobre isso Quando tem lá Um cara Que é homossexual E que está batendo de frente Com outros homens Lá mesmo Ele ter escolhido A opção dele Sexual Como um homossexual Mas como ele está batendo de frente Com o homem Aí ninguém fala nada Da meritocracia Do cara Que já venceu Em vários campeonatos Que inclusive Até ensina Outras pessoas Ou seja Homens e mulheres Enfim Ensinando Como jogar Bem O street fighter Buscando jogar Em alto nível E coisas do tipo Mas isso aí Ninguém fala Nunca ninguém fala O pessoal só quer Só quer promover A desgraça Então Isso aí Justamente serve Para vocês poderem ver Entender Aí O quanto Que tudo isso Foi orquestrado Só para poder dar O holofote Para o overwatch A brisa de sair De bom moço E ainda por cima Ele ficar fomentando Pautinha Politicamente correta Que justamente Faz parte De um esquema De controle Aí De regulamentação Que no caso Basicamente Se diz Como controle Aí Dos esportes Que algum dia Eu trago Esse vídeo Ou live Para vocês Então Segundo a própria Matéria Dessa A própria matéria Da games Indústria Aqui Como eles falaram Aquilo A maior parte Das mulheres Não participam De competições De esportes Aí nos jogos Justamente Porque elas Não se sentem À vontade Elas não tem Digamos Vontade Nenhuma De participar Dos esportes Nos jogos Online Nos jogos Que tem Algum cenário Competitivo Ou seja Elas preferem Ficar mais jogando Casualmente Por diversão Do que realmente Ficar se estressando Com esportes Porque como eu falei Se você quer chegar No alto nível Do esportes Sim É um negócio Estressante Não adianta Falar que não é Porque é Todo jogador Profissional Fala isso Que é estressante E é cansativo Mas aquilo A recompensa é o que? Você conseguir ganhar Aquele campeonato Que você sempre quis ganhar E também conseguir ganhar Aquela grana Que com certeza Vai te ajudar Com alguma coisa E pagar a sua faculdade Enfim Te ajudar Com alguma coisa Que você precisar E aqui na última aba Simplesmente É o desfecho Que o pessoal Da Game Vício Fez Sobre o caso Só que obviamente Contando Aquela velha história Deles contando Com meias verdades Ou seja Os caras Contam Certas partes De coisa Que realmente É real Que aconteceu Mas também Coisas que Sabe Não faz sentido Algum Então assim O engraçado Que Essa parte Que eles falam Hoje a Blizzard Nos informou A respeito Da origem De L E não sei o que Antes de eu começar A fazer o vídeo Como foi Aquela atualizada Na página Da PC Game Quando eu tinha Já entrado Aqui Para deixar Tudo nos esquemas A PC Game Ela ainda não tinha Postado Essa parte Que a Blizzard Informou A respeito Da origem Da L Coisa do tipo Ela ainda não tinha Opar Dessa parte Mas a Game Vício Já tinha Tá ligado Então assim É Enfim Os caras fizeram Desfecho Contando 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 Assim Sem detalhe Algum Tá ligado E Essa verdade Mas ainda Com a outra Com a outra Não tem como Isso ser puramente Tudo coincidência Tá ligado Então O pessoal Nos bastidores Já sabia De tudo E o que eles Queriam Era justamente Fomentar Essas opiniões E até Esse Esse Certo Abuso Por parte Da comunidade Do jogo Justamente Por que Porque Aquilo Os caras Ah Temos aqui Uma Suposta Mulher No time Mas ela Não quer Apresentar Quem Ela E Nem Quer Mostrar Quem Ela Mas Ela Vai Ser Uma Jogadora Profissional Do nosso Time Que Vai Jogar Na Liga Do Overwatch E Só Aí Já Mostra Que Fala Pô Mas Tem Coisa Errada Aí Não Faz Sentido Ela Ser Profissional E Querer Se Manter No Anonimato Não Existe Profissional Anônimo Porra Pelo Deus Profissional Anônimo É Só Cara Hacker Lá Dos Anônimos Agora Um Jogador Profissional De Liga De Overwatch Não Tem Como Ele Ficar Anônimo Não Tanto Que O Próprio Time Da Second World Já Estava Falando Na Declaração Deles Que Eles Estavam Preparando Supostamente A L Para Poder Ficar Preparado A Entrevistas A Transmissões Ao Vivo E Coisas Do Tipo Então Ou 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 Seja Mas Aquilo Depois Como O Negócio Chegou Num Tal Ponto Onde Nego Estava Querendo Né Aí Hackear Né Ou Seja O Negócio Estava Ficando Bem Absurdo Aí Os Caras Foi Lá Fechou O Cu E Decidiu Revalar Toda A Armação Que Estava Sendo Feita Né Então Seja Se Não Fosse Por Causa Dessas Pessoas Que Estavam Querendo Fazer O Doxing Aí Pra Poder Realmente Ver Se De Fato Era Uma Mulher Ou Não Que Estava Jogando Se Bobear Esse Tipo De Coisa Aqui Ia Se Pendurar Durante Dias E Dias E Ninguém Sabia De Fato Quem Era L Ou Se Bobear Esse Negócio Ia Cair No Esquecimento Questão De Segundos Só Que No Meio Dos Esportes Existe Gente Tóxica Babaca No Meio Dos Esportes Mas Não É A Maioria A Maioria Sim Existe Muita Gente Boa Independente Se é Homem Se é Mulher Se é Hétero Ou Se Não É Hétero Ou Se É Um Cara Que Possui Algum Tipo De 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 Sim Existe Muita Gente Boa Que Sim Procura Jogar Em Alto Nível E Procura Ajudar Outras Pessoas A Jogarem Alto Nível Tanto Que Você Acha Até Curso De Pessoas Que Te Ensinam Jogar Determinado Jogo Em Altíssimo Nível Ali Entendeu Então Seja Se a Comunidade Fosse Tão Mais Tóxica Da Forma Como Eles Querem Promover Isso Você Acha Que Teria Algum Algum Pro Player Perdendo Tempo E Ajudar Outra Pessoa Se Tornar Pro Player A Dar Conselhos A Ensinar Jogar Falar Olha Você Tem Que Fazer Assim Enceançado Você Tem Que Estudar Isso E Isso Tem Que Estudar Frame Data No Caso Jogo De Luta E Tudo Mais Ou Seja Que Teria Outras Pessoas Querem Ajudar Outras Pessoas A Serem Pro Players Obviamente Que Gamer É Justamente Isso É Um Ajudar O Outro E Na Maior Parte Das Comunidades Jogam Sim As Pessoas Um Ajuda A Os Outros E Principalmente Aqueles Que Buscam Jogar Em Alto Nível São Justamente As Pessoas Que Sempre Mais Recebe Ajuda Mais Recebe Conselho Dos Pro Players Para Justamente Aquela Pessoa Também Querer Chegar Onde Que Ela Quer Chegar Que Algum Time Ganhar Algum Campeonato E Consequentemente Se tornar Uma Pessoa Pública Famosa Conhecida Naquele Jogo Ali Na Comunidade Daquele Jogo Ali Isso É Prestigiado E O Cara De repente Até Crescer Na Vida Como Falei Tem Gente Que Vive Disso De Competição De Jogos Eletrônicos Então Sim Existe A Parte Boa Sim Da Comunidade Game Sim Existe E Ela É Essa Coisa Da Toxidade Sempre A Toxidade Entendeu Sempre A Mesmo Papo De Toxidade Então Ou seja Isso Aqui Ficou Mais Do Que Claro Evidente Que Sim Isso Aqui Foi Completamente Orquestrado Essa Porra Aqui Porque Não Tem Cabimento Várias Pessoas Falar Eu Acho Que Aquilo Ali É Uma Uma Imagem De Uma Mulher Uma Suposta Mulher Qualquer Que Não É A L E Na Tela Do Gameplay É Uma Outra Pessoa Jogando Não Exatamente Aquela Mesma Pessoa Que Está Mostrando Ali Na Livestream Porra Como Que O Cara Vai Dar Um Chute De Teoria Desse E Logo Depois Ele Acertar Exatamente Aquilo Que Prime Do Jogo Também Não É A L É Uma Outra Pessoa Né Ou Seja Um Cara Muito Mais Experiente Do Que Possivelmente Seria A L Ou Coisa Do Tipo Né Ou Sei Lá Enfim O Cara Dá Um Chute Desse No Que Começa As Revelações Do Que O Caso É Fake Né Justamente O Chute Que Esse Cara Deu Ele Acerta Então Ou Ou Da Aspen Que Falou Que Era Uma Experiência Social Ela Já Sabia Disso Que Desse Caso Todo Que Era Fake O Cara Que Chutou Que Falou Que A Menina Da Tela Não Era A L E A Tela De Gameplay Do Jogo Também Não Era Ela Era Uma Outra Pessoa Jogando Ele Deu Um Chute E Que Ainda Por Cima Acertou E Um Chute Tipo Porra Caralho Isso É Meio Que Surreal Tá Ligado Ninguém Iria Imaginar Que Iria Ter Uma Livestream Fake Né Com Uma Imagem De Uma Pessoa Fake Com A Tela De Gameplay Também Fake Ou Da Possível Mulher Da L L Né Então Ou seja Você Viu Que Foi Um Bagulho Todo Montado Orquestrado Cara Né Aí E Um Detalhe Esse Negócio Ele Aconteceu Ontem Dia 4 De Janeiro E Porra Isso Repercutiu Pra Caralho E Até Agora Tá Repercutindo Pela Game Vista Internet Afora Então Assim É E Aquilo Porra Toda Essa Repercussão Toda A Blizzard A Blizzard Ainda Não Tinha Sabido Nada Disso Ou seja A Blizzard Ela Sabia Disso A Questão Que Ela Só Estava Esperando Momento Exato Para Poder Virar E Falar E Mandar Real Do Que Realmente Aconteceu E Ainda Por Cima Como Eu Falei Ainda Por Cima Gerar Todo Uma Atenção Para Comunidade Competitiva Enfim Para Overwatch E Ainda Por Cima Ficar Fomentando Pautinha De Politicamente Correto No Geral Esse Caso Aí É Exatamente Isso Né Então Para Você Ver O Quão Merda É Isso E É Tanta Merda Que O Vídeo Já Descreve O Tempo Eu Já Estou Falando Aqui Nessa Por Mas Enfim Por Isso Que Eu Estava Querendo Fazer Livestream Porque Era Muita Coisa Que Tinha Para Falar Mas Infelizmente Não Deu E Por Isso Eu Tive Que Fazer Em Vídeo E Obviamente Eu Tive Que Fazer Em Vídeo Porque Infelizmente Eu Não Tenho No Momento Um PC Bom Para Poder Fazer Live Stream E Ê Ê Justamente Pelo Tablet Só Que A Internet No Dia Não Comperou Então Por Isso Que Tive Que Gravar E Acabou Ficou Vindo Um Vídeo Grande Para Caralho Mas Enfim É Isso Se Caso Você Ficou Sabendo Desse Caso Se Se Tem Até Outras Teorias Ou Outros Comentários Enfim Deixe Se Se Comentários Porque Como Assim, uma coisa que eu tô vendo direto, né, direto e reto, é justamente muito site propagando fake news aí, né, ou seja, de casos que simplesmente não faz sentido algum, né, então fique atento a isso também, que sim, até no mundo dos jogos online, dos jogos de videogame, também está tendo ação revolucionária politicamente correta, entendeu, então fique atento a isso aí. Então galera, é isso aí, valeu, falou e fui!